E estamos na semana do consumidor e o Procune, João Pessoa, começou um mutirão para renegociação de dívidas. Quais dívidas, Juizinha? Boa tarde. Olha só, boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todo mundo de casa, porque esse momento é bem importante, né? Todo mundo está com os cabelos em pé, aí com algumas dívidas. E aproveitando que hoje é o dia do consumidor, o Procune, João Pessoa, resolveu dar início a esse mutirão nacional online de renegociação de dívidas bancárias, tá bom? O mutirão virtual vai ser até o dia 31 de março. Está sendo realizado exclusivamente através do WhatsApp. Anota o número aí, 986650179986650179. Tá aí na tela para você tirar aquela foto, tá certo? O consumidor vai receber atendimento personalizado pelos consultores jurídicos aí do Procune, João Pessoa, e eles vão te auxiliar a ajudar aí nesse registro de propostas. Inclusive também, Fernandinha, o Procune estadual também está fazendo esse mutirão pela plataforma consumidorgov.br, ou seja, é um trabalho no Brasil inteiro e a junção aí do Procune João Pessoa com o Procune estadual também. Porque é tudo pelo WhatsApp, né? Tudo pelo WhatsApp, tudo pelo site, então facilita a vida de todo mundo, principalmente para não ter que ir, né, até o lugar, para você evitar aí aglomeração, tudo isso de forma mais prática pelo WhatsApp. É uma boa de verdade. Pois é. Falar em coisa boa, a Prefeitura de Cabedelo anunciou o pagamento de um auxílio para trabalhadores ambulantes, eles que estão impossibilitados, né, de trabalharem, principalmente na faixa de praia lá, que está tudo interditado também, né? E nesse fim de semana aí foi dado esse anúncio aí desse auxílio no valor de 400 reais em duas parcelas, ou seja, vai ser duas parcelas de 200 reais e a previsão é de atingir aí aproximadamente 100 pessoas. Para receber esse benefício, tem alguns critérios, como ser maior de 18 anos, não ter renda comprovada e ser trabalhador informal autônomo. É necessário também uma declaração ativa da Secretaria de Turismo ou alguma documentação que comprove a atividade comercial autônoma. Para quem tem Bolsa Família ou vai receber as parcelas do auxílio emergencial futuros aí que está previsto para sair ainda nesse mês de abril do governo federal, não vai ter o benefício negado. Ou seja, você vai poder receber ou Bolsa Família ou esse auxílio do governo e também o auxílio da Prefeitura de Cabedelo. As inscrições são realizadas por meio de agendamento no WhatsApp 3250-3298, 3250-3298 e só pode ir até o local após esse contato via WhatsApp e mandar todos os documentos. Não adianta ir agora, ir lá na secretaria, tentar resolver nada, né? Não precisa ir lá no portal T5. Tudo pelo telefone por hora. Isso, tudo pelo WhatsApp. Não precisa ligar também porque as pessoas veem o número fixo, né? Pensa que é para ligação, não. É só o WhatsApp mesmo. Lá no portal T5, Fernandinho, tem todos os detalhes de documentos que você precisa enviar para esse WhatsApp. E aí você faz esse contato prévio e eles falam, ó, pode vir aqui para a gente agendar direitinho para ver para você receber esse valor. E lembrando que é só para Cabedelo. Ou seja, se for funcionário, se você for ambulante aqui de João Pessoa, não pode fazer, é só de Cabedelo mesmo. E também o comprovante de endereço, né? Sim, sim, claro. Tem toda uma documentação para comprovar que você é de lá. Muito bom. Portal T5, a informação no seu tempo. Gostei, é um personagem diferente. Mas é aquela Nayara, né? Nossa voz? Nayara, você vê, ele, será? Eu estou sem ponto, então eu não vou. Sandra, Sandra e quem? E Leonardo. Gostei, mas eu gostei. Ah, eu gostei, não vai? Gente, vou animadinho aqui, ó. Ó, nunca houve. Os meninos aqui têm essa mania, viu? De fazer descobertas de novas cantoras. Maravilha, é borado. É bom, porque a gente descobre. Homens, novas mulheres no universo sartanejo. Então tá. E tá aí, Sandra e Leonardo. Tá bem, já arrasou. Eu vou ouvir, porque eu adorei a música. É um feat ou é uma dupla? É uma dupla. É uma dupla. Gostou do... A dupla já vai baixar no celular dela, porque eu já estou entendendo. Pode deixar. Até amanhã. Até amanhã. Gente, seguinte, sábado... E aí... E aí... E aí...